Nós estamos aqui na Tenente Lisboa, o bairro é Jacarecanga, noite de quinta-feira. Aqui a gente observa uma viatura da Polícia Militar que foi acionada para este local. Aqui a gente vai pegar informações em relação a esta ocorrência, até mesmo com o sargento que chegou aqui junto com a composição dele, quando eles receberam a informação de que um lixamento, uma tentativa de lixamento estava acontecendo aqui. Sargento Cruz, pode dar informação para a gente como é que foi a situação aqui no local? Vocês estavam passando, foram acionados, como é que foi aqui? Chegamos, foi via Ciopo, deu o informe para a gente que tinha populares que estavam praticando lixamento. Chegaram no local e encontram ele aqui, muitas pessoas, porém quando viram a viatura tudo se evadiram. O que foi passada de informação para vocês? A informação que passaram é que ele tinha arrombado o estabelecimento, tentou levar as coisas ao estabelecimento, porém os populares conseguiram evitar esse furto, né? E agiram com as próprias mãos? E agiram com as próprias mãos, que é errado, né? Tem que esperar sempre pela polícia e chegado aqui no local se evadiu todo mundo, como você está vendo aí. Ficou só ele aí, espancado, lesionado. Ficou lesionado aí, né? Ele conseguiu repassar a informação da identificação dele? Vocês conseguiram checar isso ou não? Bem, a gente já puxou com o Ciopos, ele não puxa nada. Aliás, ele é já useiro e pratica furto, né? Mas ainda não foi preso. E é viciado também, craque, maconha. E a amante, a amaziada dele aqui, a pessoa que ele convive aqui, estava aqui no local, porém se evadiu também, deixou-se ele aqui. É Manuel, é Manuel. É Manuel, né? Mas essa residência aqui não tem nada a ver com ele, ou eles moram aí? A situação, ele foi agredido aqui, vocês têm informação? Segundo informes, essa residência aí é da pessoa, da companheira dele, né? Aqui a ambulância do SAMU acaba de chegar aqui no bairro Jacarecanga. Nós acompanhamos toda a situação. Os socorristas vão descer agora para realizar o atendimento a este homem. A polícia militar informou apenas a única identificação dele como Emmanuel. Emmanuel, de aproximadamente 30 a 35 anos, de acordo com a própria composição da polícia militar, que atenderam a esta ocorrência, ele não mora aqui nesta casa, mas seria a residência da companheira, que se evadiu no momento em que ele estava sendo agredido aqui neste ponto. A polícia informou, inclusive, de acordo com informações repassadas, agora que nós gravamos, que ele seria dependente químico e costuma praticar delitos aqui na região, como que aconteceu na noite desta quinta-feira. Tentou assaltar, tentou roubar aqui nas proximidades, e aqui a população acabou agindo com as próprias mãos. Ele recebeu muitas pancadas na região da cabeça, inclusive, há uma perfuração bastante grande na região da cabeça dele, ele vai recebendo o atendimento, em seguida, possivelmente, pela gravidade da situação das pancadas, ele deve ser encaminhado para o Instituto Dr. José Frota. Nós não temos ainda confirmado a unidade hospitalar, mas de acordo com alguns socorristas, pela situação da gravidade das pancadas da cabeça, ele deve ser encaminhado à unidade hospitalar, que fica localizada no centro aqui de Fortaleza.